E aí galera, beleza? Se inscreve-se no canal e hoje é mais um vídeo de canal. Estamos aqui no mapa Fortress. Eu espero que o nome do mapa seja esse, porque se não for, eu vou estar muito enganado. Então, vamos pegar nossos itens, galera, e vamos nos equipar para preparar para a batalha. Vamos aqui para aqui, dois, três. Ok. Tudo bem. Ó, tem um cara aqui já. O ruim desse mapa, né? Porque a galera vai vir construir pontos e acaba morrendo. E como eu sou um cara que ruxa muito, e esse mapa é grundo, eu acabo morrendo. Então, eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou ter que pegar esses itens aqui e tacar a pérola no centro. Só posso fazer isso mesmo. Agora, não vai sair só eu. Vai sair um monte de gente indo para o centro. Ok. Calma. Ih, rapaz. Começou, começou, começou. Tira agora. E... Espera aí. O milho tem morrido. Ó, deixa eu começar o pv no centro agora. Deixa a galera se matar, vai. Vai matar um ali, ó. Acertei. Caraca. Aí, já morreu um lá no centro. Aí, o da viva lá no centro está com pouca vida. Então, ele fala o quê? Ele está com a pérola doendo lá. Aí, está certo, né? Era o que eu queria. E a gente tenta não ficar bugado no bloco daqui. E mata esse cara agora. Porque ele está trocando de roupa. Aqui. E já matei, olha. Como foi fácil. Oh, troca rápido. Peraí. Dropa isso aqui. Dropa. Drop. Aí, cadê? Tem maçã aí. Estava procurando a maçã. Estava procurando a maçã. Beleza. Vamos pegar aqui mais itens. Oh, tem um cara aqui. Eu escutei um cara. Aqui. Oh, 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 oh. A lava. Cuidado. O cara atrás de mim. O cara atrás de mim. O cara atrás de mim. Me combou. Filha da mãe, ele ganhou. Não, ganhou não. Faltou. Peraí. O cara me matou. Foi por causa do teleporte do lag. Se não tivesse com o lag, eu teria matado ele, viu, galera? Eu teria matado. Mas é o quê? Não, eu acho que não. Não sei. Se é um PVP, talvez eu teria ganhado. Teria mais chance. Mas é o quê, galera? Vamos lá para a primeira partida e eu já volto. Bom, galera. Voltamos no mapa of the force. Eu tenho que ganhar uma partida aqui. Agora que eu acho que está melhor a internet, né? Eu acho que não vai lagar nem nada. Eu acho que não consegue ganhar. Vamos equipar. Vamos lá aqui. Beleza. Espada de ferro. Tem que esperar alguns segundos para poder tacar a bola doendo no centro. Quantos segundos? 40 segundos. Ok. Já calculei. Lava aqui. Arco aqui. Tem tudo para chegar bem no centro. Menino de uma armadura muito boa, né? Eu vou subir aqui na torre. Tacar a bola doendo é muito mais segura aqui de cima, né? Como eu taquei na primeira partida. Ou aqui. Aqui. Isso. Eu acho que eu já posso tacar. Espera aí. Não. Agora não. Agora não. Agora não é o momento certo. É o seguinte. Tem que esperar alguém tacar e outra pessoa tacar para eles brigarem. Isso. E quem tiver menos vida, eu mato. É isso que eu tenho que fazer. Tacou. Tacou um já. Um tacou. Outro ali eu vou matar. Nossa senhora. Que cagado. Ei. Aquele cara está sozinho. Então vamos lá então. Já que não tem ninguém para matar ele. Vai ter que ser eu. Oh. Oh. Ei. Vai lagar aqui não. Ei. 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 Pare com isso. Aí. Opa. Falou. Nossa. Ai. Vou até comer uma maçã aqui. Matar aqui agora. Um hit só. Boa. Vou botar aqui. Beleza. Vou pegar os itens agora. Nossa. Peguei. Estou quase fodido. Solta a calça. Maçã. Boa. Tem maçã. Comei outro maçã já. É sempre o que eu vou ficar comendo maçã. Flecha. Oh. Caiu um cara ali. Só de olhar. Nossa. Bom. É. Eu não vou querer esses itens aqui. Beleza. Droprei. Droprei. Oh. Tem cara. Esse cara não. Tem que matar esse cara. É. Tudo bem. Se quiser morrer. Ele morre no teleporte ainda. Oh. Mais um cara ali. Não. Agora. Se ele continuar fazendo a ponte. Acerto. Aí o cara para. Não dá. Ele não está com lag. Não tem como acertar ele não. Vamos contar a nossa vida de abrir baús aqui. Né. Vida de abrir baús. Vida de abrir. Cadê minha vida de abrir baús. Não estou conseguindo abrir baús. Abraús. Baús. Comba. Consegui. Comba. Aí. Nossa. Tem mais pra lá. Acho que nem peguei esse flash. Não. Eu vou começar a pegar bloco também. Que eu acho que eu preciso desse bloco. É. Não tem pra lá do ele aqui. Aqui. Eu vou fazer o que? Cuxar um ponte aqui pra. Tem muita gente viva ainda. Oh. O cara que está vivo. Não. Ali. Como eu estou errando isso? Aí. Acertei. Agora ele cai. Agora. Cai a mais. Nossa. Ele deu. De cadência ele teve agora. Oh. Hmm. Desvi não. Vou olhar pra baixo agora. Oh. Acabou as flechas. E agora? Agora eu tenho que ir. Agora eu tenho que ir. E rezar pra ninguém atirar a flecha em mim. Opa. E rezar pra ninguém acertar a flecha, né? Porque estão tentando atirar. Oh. Atenção. Atenção. O cara subiu já. Oh. Ufa. Nossa. Se não tivesse como bater nele primeiro. Ele teria matado. Calma. Agora vamos pra lateral aqui. Tem um cara aqui. Lembra que tem um cara vivo aqui. Oh. Hum. Tem um cara ali fazendo um ponte. Por que aquele cara tá ali? Acabou os blocos. Vai. Agora. Agora. Com a maçã. Como eu tenho muita, né? Vamos lá agora. Olá, senhor. Tudo bem? Nem apagou só esse grande torre. Tudo bem. Ele lagou. Não. Na verdade ele voou. Oh. Oh. Aqui. Vem pra cá. Ai. Tá com lava. Ai. Matei. Boa. Tem a pérola do Ender? Ah. Não tem a pérola do Ender. Por que a galera não tem mais pérola do Ender? Cadê? As pérola do Ender. Isso pra me ajudar nesse mapa gigantesco. Olha. Tem colocado lava. Ele errou a lava. Que triste. E eu colocava na porta pra eu entrar, sabe? Dá bom dia pra ele morrer. Bom. Cadê o resto, pessoal? Tá pra lá. Tem que construir mais pontos. Aqui. Vou subir essa ponta daqui. É. Vou ter que subir. Eu vou pra cá. Estou quase chegando lá. Eu não vou. Eu não vou escapar por lá. Vai. Não morri. Perdi quatro corações. Eu também estou quase fudindo. É. Eu tenho que construir mais pontos. O cara está desse lado aqui. O cara está meio um pouco distante. Lembrando que hoje eu vou trazer quatro vídeos. Eu estou muito cansado agora. Tipo. Estou gravando. Era três horas da tarde. Eu tenho que soltar esse vídeo. Enderizar o mais rápido possível. Como o meu PC é novo. Você sabe. Na nova fase do estudo do PC. O PC está muito bom agora. Estou com o PC muito bom agora. Não estou com lag nos vídeos. Tipo. Eu estou com lag aqui por causa do servidor e tal. E o duro da internet aqui está um pouco ruim. Mas ela melhora. Olha ali o cara. Eu estou com flecha. Desde quando estou com flecha. Eu não sabia que estava com flecha não. Ok. Vamos pegar mais flecha. Ih rapaz. Vamos pegar mais flecha. Vamos pegar madeira. Vamos fazer mais flecha assim. Ok. Cadê aqui? Eu tenho que ir. Vamos começar. Nem a pau. Nem a pau. Acho que alguém me tenha levado na ignorância. Porque ele... Dá risada. Ponte dupla. Outra cor. Eu... Aqui. Ele vai terminar a ponte. Então tem que ser errado. Ai. Boa. Ele está aqui. Deve estar aqui em cima já. Vamos subir. Aqui. Boa. Já chegou me comando ele. Vai. Matei. Boa. Ganhamos. Finalmente. Ganhamos a partida. Mas é o que, galera. O meu filme para que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like aí embaixo. Estou meio bugado. Que é o mais importante para o nosso canal. Então é isso, galera. Valeu. Beijos. Até mais. Fui.